A preparação da criança para os bacairis é muito importante, desde cedo, desde criança, desde pequenininho, na verdade. Tem várias formas, né? Primeiro, endereitar a coluna, as pernas, os braços da criança. Quando nascemos, sabemos que nossos ossinhos são tudo mole. Muitas vezes nascemos com perna torta, braço torto, coluna torta. Então, para evitar isso, os avós fazem esse processo com as crianças. Pega a folha, esquenta no fogo, tem que ser folha nova, aquela folha bem novinha. Então, eles passam na perna da criança e deitar para os ossinhos ficarem durinhos. Então, esse processo acontece de manhã cedo. Vem de manhã cedo, tem que ser bem cedinho mesmo, quando a criança já acorda, eles fazem esse processo. Dizem que é muito importante fazer isso, né? Na cultura do povo bacairi.